Minha gente, eu peço licença, vou contar tudo bem declarado O que eu falo é pura verdade, isto pode até ser aprovado Que esse namoro de hoje em dia, não é mais como os tempos passados Hoje em dia é uma cê vergonhice, gente boa já tem reclamado Desses namorados que são assanhados, que vivem beijando nos muros encostados Esse tarde namoro moderno, só aceita os pais relaxados Deixa as filhas viver pros escuros, passeando com seus namorados Se vê cada cena escandalosa, que a gente fica envergonhado Moça nova que não tem juízo, namorando até homem casado Eu não faço isso, eu sei que é pecado Quero arrespeitar o sacramento sagrado No jardim lá perto de casa, quase sempre eu tenho notado Todas as noites ali aparece, as tarzinhas do chifre furado Os malandros já tão negaciando Quando eu passo eles tão abraçado Eu confesso chega nessa hora Com chicote de couro dançado E coita de rei esses cabra safado Que não dá respeito e ainda são marquiados Meus senhores que é pai de família Precisava tomar mais cuidado Não devia deixar suas filhas Pros escuros em lugar retirado Certos causos que sempre acontecem São os pais, os maiores culpados Não segura as filhas em casa Cai na unha dos cabra tarado E depois não adianta amolar o delegado Os cabrito tão sorte estão bem avisado Amém。 Amém. 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 Obrigado.